Você está cansado de tentar baixar um vídeo ou um aplicativo e o seu celular está com a memória cheia e você não consegue fazer nada enquanto você não liberar o espaço do celular. O pior de tudo é que você tem que ficar um tempão lá procurando qual foto, vídeo, aplicativo que está pesado e que você pode apagar. E aí você acaba apagando coisas que não poderia e você fica mais e mais nervoso ainda. Então eu já falo que se você não quer ter esse problema, é muito simples. É só comprar um celular com muito armazenamento e que aceite cartão de memória para que você fique ainda mais tranquilo. No entanto, você fica e fala assim, mas Guilherme, um celular com muito armazenamento é muito caro, eu não tenho tanto dinheiro assim. E aí que o Canal G Tecnologia cai como uma luva para você, pois eu reuni as melhores 6 opções de celular custo-benefício com 128GB de armazenamento com preço a partir de R$ 700, é isso mesmo. Então fica no vídeo até o final, pois eu vou te falar qual a melhor opção que vai caber no seu bolso. Então bora para o sexto colocado, que é o Tectoy One. O interessante sobre esse telefone é que ele foi lançado em 2020 e seu preço era por volta dos R$ 1.800 a R$ 2.000. No entanto, para essa parte de preço ele ainda não valia nem um pouco a pena. Mas agora com seu preço por volta dos R$ 700, sim, ele se torna uma excelente opção para você. Esse é um celular de entrada que conta com o processador Helio P22 básico, que vai te permitir jogar vários jogos nos gráficos mais baixos, só que o ponto principal dele são suas câmeras com a qualidade muito boa de uma selfie de 8 megapixels e três traseiras, sendo a principal com 48 megapixels. E ele ainda vem com a película e capa de proteção. E o mais importante é que ele vem com fone Bluetooth sem fio e com comandos em português. Se você for contar só o valor que você iria gastar comprando esses acessórios, o preço do celular já aumentaria uns R$ 200. E seu preço médio está por R$ 700. E a loja que está mais barata é a Kabum. E lembrando que se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal G Tecnologia a crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você toda semana. O quinto colocado é o Nokia 5.4. Nessa quinta colocação, surpreendentemente, temos um celular da Nokia. Isso porque a Nokia se perdeu demais nos últimos anos com lançamentos de celulares básicos com preços de celulares avançados. E o Nokia 5.4 não foi diferente. Ele foi lançado com preço absurdo, acima dos R$ 2.000. E hoje você encontra ele por volta dos R$ 1.100. E agora sim, ele vale a pena. Pois ele conta com um design bonito de furo na tela para sua câmera frontal de 16 megapixels e com quatro câmeras traseiras, sendo a principal de 48 megapixels. Ele tem um processador intermediário muito bom, o Snapdragon 662, que é muito bom para jogar jogos nos gráficos altos. E apesar de ele ter uma bateria boa de 4.000 mAh, que vai durar dois dias tranquilamente, ele não tem carregador rápido. O seu preço médio está por R$ 1.187 e a loja que está mais barata é a Amazon Brasil. E se você se tornar um Amazon Prime clicando no meu link na descrição, você pode aproveitar todos os benefícios por 30 dias grátis, incluindo comprar vários produtos com frete grátis. Clica no link da Amazon Prime, teste por 30 dias e se gostar mesmo, faça o plano anual, que sai só por R$ 7,40 por mês. O quarto colocado é o Samsung Galaxy M22. Apesar de ter um design com um notch em gota para a sua câmera frontal, o M22 vai ter algo que poucos celulares na sua faixa de preço tem, uma tela AMOLED com 90 Hz. E o que isso quer dizer é que você vai ter uma tela com uma qualidade muito mais bonita, principalmente para suas fotos, que você vai perceber que elas estarão mais bonitas no seu celular do que na tela do celular do seu amigo, que não é AMOLED. Sem contar que ele tem uma câmera frontal de 13 megapixels e 4 câmeras traseiras, sendo que a principal tem 48 megapixels. Ele também tem um processador intermediário Helio G80 que vai te permitir rodar jogos nos gráficos médios e altos sem problemas. Só alguns jogos muito pesados, como o Fortnite, você vai ter que colocar no mínimo e pode ser que não rode. E sim, essa opção tem 128 GB de armazenamento para você encher de arquivos e jogos. O seu preço médio está por R$ 1.298 e a loja que está mais barata é a Americanas. E lembrando que se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal G Tecnologia a crescer e trazer mais conteúdo como esse aqui para você toda semana. O terceiro colocado é o Motorola Moto G G50 5G. O celular mais barato da Motorola com a tecnologia 5G e pode ser uma boa escolha para alguém que ama ter um smartphone Motorola e gostaria de continuar com os celulares da marca, pois já está familiarizado e também não quer ficar sem poder fazer o movimento de agitar ou chacoalhar o celular para ativar a lanterna e abrir a câmera. Fora isso, ele é sim uma excelente opção para quem procura um celular para jogar, pois ele conta com um processador intermediário avançado, o Dimensity 700. Então você não vai ter problemas para jogar jogos pesados nos gráficos médio e alto. E também tem uma câmera de selfie de 13 megapixels e 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 48 megapixels. Ele tem 4GB de memória RAM e ainda 128GB de armazenamento interno. Conta com 5.000 mAh de bateria com carregamento rápido de 15 watts. O seu preço está por volta dos R$ 1.599 na loja Ponto Frio. O segundo colocado é o Redmi Note 9T 5G. Esse é um dos melhores celulares custo-benefício para quem procura um celular que conta com a nova tecnologia de internet 5G. E uma coisa que me surpreendeu e vai te surpreender também é sua pontuação no AnTuTu, que atingiu mais de 340 mil pontos, pois ele conta com um processador Dimensity 800U. O ponto negativo fica pelo fato de ele ter somente 4GB de memória RAM, mas ele conta sim com 128GB de armazenamento interno. Ele conta com 13 megapixels de câmera de selfie e 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 48 megapixels. Sua bateria é de 5.000 mAh e conta com carregamento rápido. O seu preço médio está por volta de R$ 1.650 na Amazon Brasil. E se você ainda está com dúvidas em qual modelo comprar, venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Tem centenas de inscritos que ficam ajudando um ao outro e você será muito bem-vindo. Então clica no link da descrição e venha fazer parte do grupo. E agora chegamos no primeiro colocado, que é o Xiaomi Poco X3 Pro. O Xiaomi Poco X3 Pro consegue ter um conjunto de quase tudo que procuramos em um celular com preço muito em conta. Ele simplesmente tem um processador Snapdragon 860 que tem uma pontuação altíssima no AnTuTu, o que quer dizer que é uma excelente opção para quem quer comprar um celular focado em jogos. Você vai conseguir jogar todos os jogos mobile sem problemas e sem travamentos e ainda com a taxa de atualização de tela de 120 Hz. Fora todo esse processamento, você ainda vai ter muita bateria. E quando você for recarregá-lo, ele tem uma recarga rápida de 33 watts que faz de 0 a 100% em apenas 1 hora. Memória RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB e câmeras muito boas. E você não vai ter problema com fotos e vídeos ruins. O seu preço médio está por R$ 1.799,00 na Amazon Brasil. E você pode comprar no meu link da descrição, que assim você ajuda o canal G Tecnologia a crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. Então é isso, me siga no Instagram, a roupa Guilherme Altares. Tenha juiz e até o próximo vídeo. Abraços!